Um dia após a morte de Mohamed Merah, Toulouse, em França, presta homenagem às vítimas do islamita com um minuto de silêncio. Centenas de pessoas reuniram-se na praça central da cidade, onde foi desfraldada uma faixa em francês, árabe e hebraico, que dizia viver em conjunto igualdade, pluralidade e dignidade. No bairro onde Merah morava, as marcas dos confrontos de quinta-feira que culminaram na morte do islamita estão bem visíveis. Os vizinhos estão em choque. Estou bastante chocada ao perceber que vivi durante não sei quanto tempo ao lado de um homem daqueles. Tal como outras pessoas, preferia que ele tivesse sido obrigado a justificar-se e que fosse punido como qualquer outro assassino. O destino não quis que assim fosse. É duro, pois é um monstro, mas é também um jovem de 23 anos que foi assassinado. Enquanto uns lamentam a morte de um jovem de 23 anos, em frente à escola judaica onde, no início da semana, três crianças e um rabi morreram, a revolta persiste. Não muda nada, morto ou vivo. Isso não vai trazer os nossos filhos de volta. É devastador. Ele queria morrer, por isso foi fácil para ele, teve o que queria. Os pequenos e os soldados não pediram nada, não queriam morrer. Em frente à escola, aglomeram-se ramos de flores em solidariedade para com a família das vítimas. Os muçulmanos em França fizeram questão de mostrar que também eles estão tristes e chocados.